Everybody talking like I'm dreaming Eu já tento encaixar a primeira música deles Pra poder gravar meu react também, beleza? Mas ó, já que os cachorros tão latindo pra caramba Eu vou aumentar o microfone e a gente vai assistir logo Or Nothing em 1, 2, 3 Pra poder gravar meu reacto Eu vou aumentar o microfone e a gente vai assistir logo Legal que eles já me corrigiram lá no início, tá? Olha, eu tô... Tá vendo? Eu só ia desmontar os cachorros e começar a latir de novo Vou deixar eu montar até o final do vídeo, tá? A Citará lá no fundo agora Tá vendo? Tá vendo? Tem uma vibe interessante Eu acho que eu não tô nesse clima hoje Hoje eu tô mais num dia pra ouvir o rock, tá ligado? Mas é impossível negar que é a música boa Eu tô na época Eu tô no coi, eu tô no coi, tá ligado? Eu tô no coi, tá ligado? Eu tô no coi, tá ligado é a música? Pode dobrar de novo Acabou Ok Como eu falei pra vocês, gente Hoje eu tô numa vibe Mais de rock Hoje de específico, sabe Eu passei o dia ouvindo minha playlist de rock mesmo Até por causa Da notícia, né, de que várias artistas Estão saindo no Spotify, eu tô meio que, tipo Triste com relação a toda essa situação Eu acho que isso será resolvido Eu acho que essas músicas voltarão Pro catálogo, mas Vai demorar, tá Do jeito que a Cacau e o Spotify estão brigando desse jeito Aí Vai ser pelo menos 2, 3 meses De pressão das gravadoras Porque, obviamente, eles precisam Dessa Desse ganho financeiro Pra fechar as contas Ainda mais numa época Que não tá Tendo show Não tá tendo turnê Por conta da pandemia Eu não acredito que as gravadoras Ainda mais esses artistas menores Que não são, tipo, Big Tree Big Hit Eu acho que Eles vão acabar pressionando Ou tentando, de alguma forma Sair da conexão com a Cacau Pra conseguir outras distribuidoras Pra facilitar a vida deles Porque eles precisam dessa grana Mas eu acho que isso aí Deve demorar uns 2 ou 3 meses Pra ser resolvido Ok? E eu tenho até que Começar a pensar Mano, como é que eu vou fazer Pra transferir toda a minha playlist Que são, tipo, 50 horas de K-pop Pra algum outro aplicativo Brother Puta merda Mas eu Eu vou ter que dar um jeito Eu vou ter que dar um jeito De passar, tipo, manualmente Uma por uma Uma por uma E aí Como eu falei pra vocês Hoje eu não tô muito Numa vibe de 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 tá hypado com pop Músicas que tem essa influência Mais de hip hop E tô mais pra rock Só que É impossível negar que essa música é boa Essa música vai sim Pra playlist Até porque Eu tenho certeza que Se eu tiver num dia Com vontade de ouvir Uma música nessa vibe Eu vou tá, tipo Vidrado Indo com tudo, beleza? Quando ela começar a tocar Na minha playlist Espero que vocês tenham gostado Desse react Até a próxima E eu fui